Ela vende balas na estação Ali perto do cinema Trabalha todo dia Pra conseguir moedas Em toda feira do livro Ela vende refrescos Para aqueles que parecem Ter algo na vida Não se lembra mais o seu nome Todos chamam com licença Por favor, indique horário Do próximo anjo e dar No dia dos namorados Ela vende agrados Numa rua chamada Flores Para os reis solidários Enfileiradas todas iguais Mas não irmãs gêmeas Dividem o mesmo jornal Na mesma marquise velha Não se lembra mais o seu nome Todos chamam com licença Por favor, indique horário Do próximo anjo e dar No dia dos namorados Não se lembra mais o seu nome Não se lembra mais o seu nome Não se lembra mais o seu nome Todos chamam com licença Por favor, indique horário Do próximo anjo e dar No próximo anjo e dar Não se lembra mais o seu nome Não se lembra mais o seu nome Todos chamam com licença Por favor, indique horário Do próximo anjo e dar No próximo anjo e dar